Gente, minha mãe finge que vai me bater e o Thor fica muito bravo. Então fica aí até o final do vídeo pra vocês verem o jeito que ele faz. Bom dia, compadre e comadre. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos meus cachorros, que eles são muito inteligentes e muito brincalhão. Gente, eu vou mostrar meus cachorros pra vocês, mas primeiro eu vou dar uma pulerezinha aqui, pra você ver o tamanho. Eita, mãe da criança. O outro tá ali esperando eu pra brincar de garrafa. Eita, mãe da criança. 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 Gente, eu também gosto de brincar de caja, mãe. Eita, mãe da criança. 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 Só que parar é um problema, mas eu consegui fazer isso melhor de mexer com a laçona. Bom, gente, hora de brincar é hora de brincar. Agora eles vão trabalhar, eu vou mostrar pra vocês o jeito deles. Agora eles vão ajudar a fechar os vizinhos. Vai, vai, vai. Ele sai do serviço, mas a hora que meu pai falou pra parar, ele para. Mano, eu vou pegar a garrafa, eu vou pegar a garrafa. Eu vou pegar a garrafa. Gente, aqui o meu pai tá pedindo pra tirar os cavalos do coxo. Pedindo pros cachorros tirarem os cavalos do coxo. Porque os cavalos não podem comer essa ração que é das vacas, sabe? Aí, agora os cachorros tá tirando os cavalos do coxo pra ficar só as vacas. E aí? E aí? E aí? E aí? Tocando! Gente, os bezerros subiu aqui, agora os cachorros vão ter que tocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não aceita que alguém fale que vai bater em mim. Vou bater no Frederico. Vou bater no Frederico. Mentira. Vou bater no Frederico. Vou bater no Frederico. Vou bater no Frederico. Vou bater no Frederico. Calma, é mentira. Calma. Vou bater no Frederico. Vou bater no Frederico. Vou bater no Frederico. Mentira. Não bate. Vou bater no Frederico. Vou bater no Frederico. Mentira, mentira, mentira. Clé, esse é a defesa. É mentira. A rola não vai bater, tá? Tchau, tchau. 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 Vou bater no Frederico. Não pode bater no Frederico? Vou bater no Frederico. Não pode bater no Frederico. Não pode bater no Frederico. Chato. Esse é o Adolfo, só quer saber de vida, só quer andar na Carriola. D minutos antes de halfundar o prosperous noçons. Vem títulos, só quer andar para nada. Parabéns da merda e dois trefos nos deixouo comer. Dec assez 60С, só quer andar peric forecasts. Eles afastam os boi Pra poder pôr ração aqui E os boi respeitam eles Então gente Espero que vocês tenham gostado Como é que é com meus cachorros aqui Como é que eles trabalham Aqui no sítio Brinca tudo né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se esquece de se inscrever no canal E deixar um like Falou, tchau